Ele é um cara que trabalhou desde muito cedo, mas muito cedo, tem uma história lá atrás. Sempre dentro, na defesa dos artistas, dentro realmente do cenário artístico daqui de Pernambuco. E aí passou a ser nacional. O cara realmente não tem fronteiras, a gente gosta de pessoas sem fronteiras, assim como a gente sempre faz por aqui e estimula. Então assim, ele atuou em teatro, foi dançarino no Balé Popular do Recife, trabalhou também como representante de gravadora da WEA, foi divulgador de rádio e finalmente foi dono de um bar que na verdade virou um centro cultural, centro de cultura, que era a soparia lá no Pina, na década de 90. Depois disso ele fez umas andanças e aí veio a história da Rural, da Ruralzinha lá, enfim, a história do TV Viva, que depois a gente conta aqui. Mas eu estou falando de vocês, de Rogê de Renaud, que vai estar aqui com a gente já. Vamos chamar ele aqui para a gente pedir para ele subir na nossa nave e a gente começar esse papo, porque hoje eu descobri dúvidas, expectativas e ações no nosso mundo da cultura, nesse momento que a gente vive. Então, seja muito bem-vindo, Renaud. Beleza? Massa, meu irmão. Massa, cara. Beleza. E esse fundo aí, esse chroma key? É um chroma, velho, tecnologia, estou usando aí. Você é um cara muito profundo. Chroma key é foda, né, bicho? É, Rogê, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Agradeço por nós e agradeço por todas as pessoas que estão entrando aqui, que vão participar desse papo com a gente. E vai ser, a gente espera que seja um papo construtivo, que a gente precisa realmente montar essa... Na verdade, é uma construção, não é nem reconstrução, porque é um momento novo, diferente, com tantas incertezas que a gente tem, tantas dúvidas de vários aspectos. Então, assim, onde é que fica a cultura nisso tudo e como a gente pode fazer, não é isso? Então, Rogê, de cara, assim, eu sei que você não tem muito o que se apresentar, mas eu gostaria que você desse uma pequena introdução sua para as pessoas que estão chegando aqui, por gentileza. Legal. Nossa, gente, eu estava aqui ligado, eu fico até sem jeito, assim, porque tem coisas que realmente a gente tem que fazer alguns ajustes, senão fica... Mesmo que ninguém vá dizer isso, fica parecendo até má fé minha. E eu tenho que ser bem honesto em dizer que as coisas acontecem, às vezes, porque a gente trabalhou em benefício próprio, sabe como é? Então, eu tenho que ser bem honesto em dizer assim, se eu trabalho hoje em dia com cultura, com produção cultural, se eu cheguei junto da galera da cultura popular, é porque eu gostava de fazer aquilo porque me dava prazer, sabe como é? Porque eu fazia aquilo porque era legal. Se eu trabalhava com rádio, é porque eu gostava de estar junto da galera de rádio, de música. E quando eu abri o bar também, eu abri o bar não pra ser um centro cultural, ou pra trabalhar com cultura. Abri o bar pra ser inferninho mesmo, pra não trabalhar pra ninguém, e, aliás, pra não trabalhar, né? E realmente pra enfiar o pé, pra ladeira abaixo, ladeira acima. E aí a coisa da música vai envolvendo a gente, né, bicho? Porque quando você vê, você vai entendendo aquilo. A juventude, às vezes, coloca umas coisas na frente da gente, e às vezes a gente também não sabe que a importância daquilo que tá acontecendo pro resto da tua vida, né? Então, por isso que é muito bom a gente tá ligado. Mas por mais que a gente esteja de olho aberto, a gente não vai imaginar que aquela, aquele momento... Se bem que tem alguns casos, né, que você lembra, e você já passou por isso também, o cara dizia, se não for agora, não vai rolar. Tá na hora de eu tomar uma providência aqui, né? Isso. Era esse papo. Então, quando eu abri o bar foi isso. Eu trabalhava já há oito anos numa gravadora de disco numa cidade careta do caralho, que os caras chamavam o disco de Led Zeppelin, por exemplo, aquele disco do véio do Feixo de Len. E aí fica nesse papo, sabe? Aí eu dizia, bicho, eu posso vender música, trabalhar vendendo música pra quem trabalha com quem vender sapato, né? E era um trabalho que eu tinha progredido de divulgador pra representante. O representante ganhava dinheiro, né? O divulgador, não. O divulgador curtia rádio e tal, não sei o quê. Aí eu disse, véio, deixa essa porra pra lá e eu vou abrir um bar, maluco. Sabe que essa cidade, enquanto essa cidade não tem loja de conveniência, né? Mas é isso, meu irmão. Então, é esse negócio. Nunca foi uma coisa pensando na cultura, vendo o desenvolvimento cultural da cidade. Sempre foi pensando assim, pô, é massa, eu gosto de estar junto dessa turma aqui. E assim foi se fazendo, foi se fazendo. E tem lugares que são assim, né? Eu tenho uma... Minha irmã Paula, ela, Paula de Renô, ela é uma produtora muito respeitada hoje na cidade de teatro, mas ela, na verdade, ela é atriz. Mas pra ela ser atriz em Recife, em Pernambuco, ela teve que entender de produção, tem que ser um especialista em produção. Ninguém pode ser... Ninguém em Recife é só ator. Não existe só ator de teatro em Recife. Todo ator de teatro em Recife é produtor. E agora a gente tá vivendo essa história num outro... num outro... de uma outra forma, né, velho? Porque agora não tem mais esse negócio. Ah, eu não gosto de tecnologia. Fudeu, cara. Não é que você não goste. Você não pode dizer, ah, eu não gosto de andar, eu não gosto de respirar, eu não gosto de tal, olhando pras pessoas. Não tem, mas, velho, quer continuar vivo? Então, meu irmão, quer pagar o boleto, quer falar com os amigos, quer se emocionar, quer comunicar, quer consumir cultura, tecnologia e a rede, né, velho? Por isso que eu fiquei muito... Fico muito feliz nesse convite, porque entendo que vocês estão nessa história, não por conta da necessidade, mas a gente se encontrou por causa dessa necessidade. Acho bacana. Exatamente. Exatamente. A gente vem abraçando porque, assim, eu vou mostrar até depois pelas dicas que eu vou dar aqui para matar um pouco da sua saudade, para ativar a sua memória, mas, assim, é daquela época da, assim, 90, 80, 90, e, assim, eu sei exatamente esses caminhos que foram percorridos, que a música percorreu, que a cultura foi sendo percorrida, entendeu? Sim. Ao longo do tempo e as transformações que elas foram sofrendo. E, junto disso, o consumo, o tipo de consumo que as pessoas faziam de cultura. Porque, para a gente que produz, para a gente que divulga, para a gente que está à frente, a gente tem que estar antenado à forma como o público consome. Uma das coisas, por exemplo, eu creio que quando você instaurou lá o som na Rural, você pegou a Ruralzinha lá, reformou e tal, você teve aquela ideia, aquela sacada, levar a galera lá para dentro, fazer entrevista, chegar a fazer um show, era um programa de TV, era o pessoal que estava consumindo na época. Você usou, você lançou mão desse artifício, não é isso? Sim. quando terminou lá, você pegou a Ruralzinha, cara, agora eu vou levar essa Ruralzinha audaciosamente, onde ninguém jamais foi levar som. Não é verdade? Sim. Então assim, isso é você estar na vanguarda da coisa, você está fazendo onde o público está. E a gente tem que entender esse processo realmente. Esse negócio de pandemia, de a gente precisar usar a tecnologia e tal, olha só, é aquela história, a necessidade faz o ladrão, digamos, a velha história. O que acontece? Essas tecnologias elas sempre tiveram aqui. Sempre. A gente que não consumia muito, não é verdade? E depois que começamos a consumir por conta da necessidade, essas tecnologias elas se desenvolveram muito mais rapidamente. Tem artifícios hoje aqui, por exemplo, no Instagram e outros canais que não existiam antes e agora existem para alimentar a gente. Sem dúvida. Eu vejo você que faz esse trabalho com cultura, mesmo sem, como você disse, às vezes a gente nem faz ideia do que está fazendo, mas quando você instaurou a soparia, por exemplo, você não fazia ideia que aquilo seria um marco histórico na música dessa cidade aqui de Recife. Quando a coisa começou a acontecer e depois que terminou que você migrou para o rádio, para a TV, você viu a importância que trouxe para aquilo. É aí pela necessidade, é como você diz, as coisas são todas pela necessidade. É verdade. Mas, Rogê, fala um pouquinho para a gente, só para a gente exemplificar o que a gente acabou de falar, hoje foi lançado um vídeo aí no canal da Sonda Rural, muito bonito, por sinal, um vídeo maravilhoso, que foi falando sobre Santino, ou seja, vocês já despertaram para o uso dessas tecnologias para alcançar as pessoas e começaram já com os dois pés na porta, porque quem não assistiu ainda, confere lá, fala um pouquinho para a gente como foi esse passo de vocês. Legal. Cara, a Rural, Cicirano, sempre teve ligada a história da cultura popular porque o conceito dela é essa história da rádio volante mesmo, das velhas veranejas da cidade interior que promove as festas e dá as notícias, faz política nesse papo e os carros de som das festas de cultura popular que até hoje estão lá nos Maracatus, nas Sirândias, são elas que fazem a base. A gente tem uma aproximação muito grande com a galera da cultura popular, primeiro porque o Niltinho, meu parceiro, sócio, idealizador do Sona Rural, ele é da TV Viva, do Centro Luiz Freire de Olinda, então eu sempre esteve colado com a galera de cultura popular, tem muito doc de cultura popular, quem puder ir na página também tem um YouTube da TV Viva e eles têm coisas de 80 e pouco, de 79, de 90, muito bacana e essa galera hoje em dia, por exemplo, da Zona da Mata, que antigamente a cultura popular precisava de uma instituição como o Centro Luiz Freire e a TV Viva para poder registrar as coisas que eles faziam. Hoje é foda porque a galera da Zona da Mata, eles têm uma audiência, eu fui ver uma live de Anderson Miguel com o Eric Camuniz da revista Continente e foi incrível a audiência da galera da Zona da Mata, sabe, então isso é uma virada muito grande porque a galera não fica mais à mercê do que a rádio diz para tocar, pelo contrário, a galera tem a liberdade para ouvir também a rádio, para gostar, mas faz o que ela quer, ela canta o que ela quer, ela fala para quem ela quer e aí a gente tem cada vez mais essa aproximação com a galera porque foi chegando uma nova geração, a gente conheceu a galera, os coroas, vamos dizer assim, antes de Siba, teve o prazer de ver a galera de Siba, de conviver até hoje com a galera de Siba e Barachinha, toda essa moçada, João Paulo, e agora tem essa nova geração que é foda, que é cirandeiro novo aparecendo, cirando as novas aparecendo, que é a B, que é o próprio Anderson, uma galera, os mestres novos de Maracatu que tem nas sambadas, as mulheres entrando como mestres, então isso é muito legal, então hoje a gente chega de uma forma mais, inclusive, equivalente, porque a gente não tem o poder, vamos dizer assim, a gente não chega com o benefício de ter a tecnologia, a tecnologia hoje está nos telefones, então eles usam pela necessidade, a dificuldade da zona da mata, de estar mais longe da cidade, fez com que eles usassem muito mais, Anderson Miguel tem uma rede social foda, grava, faz live de ciranda, que as pessoas, tem gente que imagina ver um live daquele, imagina que é dos anos 80 e não imagina que tem uma ciranda com 300, 500 pessoas, três vezes por semana, muito foda, é essa a nossa relação, e aí esse vídeo é sobre o Santino Cirandeiro, que é uma inspiração da velha guarda que inspira essa turma toda, desde João Paulo, Siba, toda essa galera, até essa galera nova, e ele está com 79 anos e gostoso lá, vivo, lindo, charmoso, cheio de voz, cheio de histórias para contar, amor, a tecnologia que ele usa para registrar as histórias dele é a ciranda, está tudo lá contado nas cirandas, ele vive contando histórias, então é arretado, o vídeo é bem editado, por Gilson Martins, bem dirigido, é a galera que Niltinho dirigiu, e a moçada é do Terno da Mata, produção do Terno da Mata, também da Zona da Mata, dos produtores, então é muito, é muito legal isso. Esse vídeo, ele fala sobre Santino, que é o nome do disco, inclusive, é quem não conhece Santino, como foi gravado, como foi feito, esse registro, e assim, Santino, pelas músicas dele, eu mesmo não sei quantas músicas de Santino eu já ouvi, mas assim, todas elas, elas falam de amor, falam de paixão, é quase um seresteiro, um seresteiro cirandinho, é verdade, é mesmo, é Santino tem essa força, é teresteira mesmo, né, e assim, eu acho que, o fato dele ter influenciado, e como você falou, ele usa a tecnologia que ele tem, é a ciranda, para poder propagar as coisas que ele tem, não é isso? Aí, falando um pouquinho da tecnologia, que graças a ela a gente consegue alcançar muito mais gente hoje em dia, sem fronteiras, por exemplo, esse papo da gente aqui, quem estiver em qualquer lugar do planeta, vai acessar de boa, vai assistir, não tem fronteira para isso mais, você tem na mão, hoje em dia, como você falou, tem um celular na mão, o que acontece com esse celular? Ele é sua loja de disco, ele é sua TV, ele é seu livro, às vezes, ele é seu local de estudo, então, tudo que você precisa, assim, para o mundo social, particular, para absorção e consumo, você tem aqui, é a sua loja de compra, você está tudo na sua mão, então, as pessoas que concebem fazer isso, como lá, o pessoal da Zona da Mata, que criou o canal, que faz a ciranda para 300 pessoas assistirem por semana, antes não se podia fazer isso, então, assim, é importante lançar a mão desse poder que a gente tem, agora, acima de tudo, saber usar, não é? Porque o registro está ali na hora, mas até eu li, não me recordo agora, em alguma publicação sua, inclusive, você falando sobre quantos terabytes as gerações futuras vão conseguir captar, a gente vai conseguir deixar para as gerações futuras, onde é que vai ficar armazenado isso tudo? Diferente do que a gente tem de palpável, de pegável mesmo, como um disco, como um livro, como papel, fotografias que vão se perdendo, a gente, hoje em dia, não tem mais o costume de pegar uma fotografia, revelar, imprimir, está tudo no digital, e se isso se perde? Se perde tudo? Como é que você vê esse equilíbrio que poderia ser feito? É, não, eu acho que a gente está nessa base, acho que não vai, eu acho que a gente, os registros, eu tenho, eu tenho, hoje, quando você fala isso, inclusive, de estar tudo aqui dentro, do nosso aparelhinho, é a nossa empresa, a gente tem que ter cuidado com um bocado de coisa, não só da gente ficar só virtual, mas também da gente saber o que a gente quer com isso, tem uma piada muito velha, que a coroa estava se maquiando para sair, e aí a pirraia ficou olhando assim, e disse, tia, o que é que a senhora está se maquiando? ela falou, eu estou me maquiando para ficar bonita, ela falou, e por que a senhora não fica? Sabe como é? Então, é foda, que tem coisas que o cara faz para fazer sucesso, e ele fica uma merda, e ele nem faz sucesso, nem é o que ele é, o que ele quer fazer, então, tem uma diferença muito grande entre sucesso e êxito, e isso ficava misturado na televisão, parecia que quem aparecia na televisão fazia sucesso, sabe? É por isso que é arretado isso aqui agora, porque as pessoas se veem aqui na tela, e a televisão anda atrás disso, a gente pauta a televisão, e não adianta também, não interessa, nem para você, nem para mim, ter um milhão de seguidores, ter cem mil, e não mobilizar, sabe o que é? Se eu tiver, assim, do Sona Rural, a gente está trabalhando para nesse mês chegar a 25 mil, a gente não alimenta, a gente nunca foi uma coisa de ficar patrocinando, agora a gente vai patrocinar um posto para realmente chegar o algaritmo lá, abrir um pouco a história, porque também se não for, você não vai brigar com os caras, esse é o trampo deles, mas o Sona Rural, cara, ele apareceu porque quem falou para a gente da importância do Sona Rural foram nossos próprios opositores, que a gente nem sabia, com aquele caso lá da Rua da Aurora, a gente era só um carro de uma dupla de fazedores de audiovisual que tinha se cansado de estar dependendo de TV pública ou de quem par disso ou qual é o edital e resolveu ir para a rua. E aí, de uma forma de muita surpresa, desonesta e bruta, houve um desentendimento com a fiscalização da prefeitura e eles exigiram que a gente tivesse uma licença que a gente tinha, mas tinha vencido, a gente já vinha quatro semanas fazendo. E eu queria negociar com eles para a gente renovar e eles disseram, não, vem aqui, eu vou aí, vem para a semana e não sei o quê. E eles não tinham o advogado, eu tinha falado com o advogado deles porque eu sabia que a prefeitura não via a gente com bons olhos. Eu me pergunto por quê, porque a gente sabe. E aí, porque eu não era da cartilha do Domingo de Coração e desses papos todos que eles andam lá. E aí, quando eles chegaram lá, eles chegaram com a polícia para um caminhão, um caminhão daqueles de recolher ambulante, o que já é péssimo, quatro carros da polícia, quatro carros da polícia, um guincho, e deram um azar porque a gente tinha, a gente ia tocar no Sono Rural a galera de Ureia, da banda paralela lá de Ureia, como é, da galera da academia, poxa, dos cover, que é massa. Bom, eles estavam começando nessa parada e iam tocar eles e iam tocar uma banda alemã que estava aqui em Recife que tinha acertado com a gente para tocar na rua. E aí, quando chegou esse negócio, em menos de, a gente não sabia que a gente tinha uma conta que estava lá parada, a gente tinha Twitter, a gente não sabia o que seria no tempo da TV. E aí, rapidamente, a gente virou top trend de não sei de que da cidade porque as pessoas, porra, a Ural foi presa, a Ural foi presa. E aí, em menos de uma hora, em 40 minutos, estavam os três jornais lá, sem eu ter dado um telefonema. E estava o secretário de não sei o que ligando para mim. imagina, isso só pela rede social. E isso faz em alguns anos. Foi chegando. É, isso faz em alguns anos. A gente não tinha 100 mil. Então, assim, não adianta você falar para um milhão de pessoas que vão só querer ouvir você fazer gracinha, fazer poses. Se a sua barriga cresceu um pouquinho, acaba já deixando de seguir. Porque toda hora você tem que ter uma foto sem camisa, esses papos. E assim não, você tem que saber o que você quer e aquilo ser a sua função, ser direcionado para aquilo. Se são 20 mil, se são 10, se são mil, eu vejo... Lá, pô, ontem, essa semana, eu vi uma live de Lorena Calabria com o Pupilo três horas. Uma coisa sensacional. Três horas de live. Ela tem quatro mil seguidores e tinham lá não sei quantos ao vivo. Caralho, era isso, né? Sim, sim. É aquela história, né? O que você... Aquilo que você faz, o conteúdo que você tem e o que você cativa das pessoas. A gente costuma dizer até para as bandas que estão iniciando, artistas, qualquer pessoa que está iniciando. Se você faz uma apresentação, um show, seja ele qual for, se você fizer um show, a sua apresentação e dali sair uma pessoa apenas que gostou de você, que virou seu fã, você já está... já valeu a pena. Entende? Porque ali você mostra a sua verdade e o seu público mostra a verdade dele para você. Existe essa... Cria essa identidade. Não é isso? Ô, Roger, deixa eu só... Deixa eu só dar uma lida aqui, alguns recadinhos, porque a galera está interagindo bastante. se não... Se não, pensa que é papo privado. Não, não. Olha aqui, ó. Vlad, Soparia foi total. Pessoal falando da Soparia. Tá, o... Zé Geraldo Pereira, ainda cheguei a tocar na Soparia umas três vezes. Pessoal aqui mandou uma lua. Leandro S. Deza, dizendo, grande Roger. Nossa, legal. O Gui Guimoura Neti, Guimoura Neti, dizendo, quero esse pano de fundo de palco. Rapaz, esse pano de fundo é de Roger. Eu vi no dia que ele estreou. O teste que ele fez. Esse croma aqui... Esse croma é pra se fuder. E é foda, porque... Eu saquei que tem um negócio pra botar uns croma aí, mas é mais rápido. A coxa foi bem mais rápido, velho. Essa coxa é sensacional. O Kleber Marques dizendo aqui, fala pra Roger que Kleber Marques da banda Flor, a flor de um novo reggae. Manda um abraço. Massa, oxa. Tô ligado. Abraço entregue. Pessoal falando que o nome da banda lá de Ureira é a Malícia Champion. A Malícia, pô. Como é que eu vou esquecer a Malícia Champion? Desculpa, galera, porque na pandemia e o cara velho já... Isso, inclusive, é sequela da soparia ainda, bicho. Foi a Malícia. A Malícia Champion e o nome da banda, da banda alemã, era não sei o que, não sei o que, jazz. Pô, eu vou me lembrar também. Era uma banda foda alemã, os caras tinham um milhão e não sei quantos de seguidores. Os caras sabotaram assim, pô, no outro dia fodeu tudo, cara. Esqueci o nome da banda, mas sei o que aconteceu. O que é jazz? Entupiu tudo. A Carla Almeida dizendo que não demorou muito depois desse episódio, né? E a Prefeitura correu atrás de Roger. literalmente correu atrás. Não, mas foi legal. Eu acho que foi o maior plano de marketing que a Prefeitura fez pra gente, porque a partir daí o Sona Rural saiu na primeira página do jornal, rolou uma comoção, sabe como é? e enfraquece. E abaixou a bola do capataz lá do coronelzão, que tem lá o João Braga, que ele também ele age como se fosse uma porra de uma fazenda aí, se ele fosse o capataz, né? Isso. Olha o Pierre Lucena do Rec and Play que entrou também, do Porto Digital, Charlene S, massa, pô, bacana. Eu vi as lives do... Pierre, eu estou falando pra Pierre aqui que eu vi as lives do Porto Digital com a galera do Pilar, bacana, arretada. Ele mesmo fazendo, Pierre, o presidente fazendo com a turma lá do Pilar, bacana, essa proximidade. É essa história que a distância, quando a distância aproxima, que agora a gente está com tempo pra fazer isso, não é, bicho? Não é que Pierre ia ter tempo pra estar lá dando entrevista, falando, entrevistando. Dando entrevista ele até tem, mas entrevistando é que é... Massa. Essa live aqui, hoje, nesse horário, seria impossível acontecer, porque você ia estar no mundo com a rural, ia estar fazendo outros trampos por aí, velho. É, bicho, ontem eu quase esqueci que era sexta-feira, fiquei preocupado, porque eu estava fazendo uma coisa bem disciplinada, na sexta, pra saber que era sexta-feira, eu tomava quatro cervejas ou cinco, porque geralmente todo dia eu acabo comendo duas cervejas pra dormir, e aí pra você saber que é sexta, você toma cinco, pra pelo menos se lembrar como é a ressaca, lembrar, exatamente. A Rural e a Resistência, mas, Roger, tem uma pergunta aqui, que na verdade são duas em uma, que é importante a gente falar o seguinte, duas perguntas, vou emendar aqui uma na outra. Como é que você vê a cena musical e cultural de Pernambuco nesse momento, o Diego está perguntando, e também, como é que você analisa o futuro dos pequenos festivais de rua após essa quarentena? Na verdade, essas duas perguntas são as perguntas tronco dessa live, pra gente fazer essa análise. É, bicho, assim, ninguém sabe essas respostas, né, velho? Eu fico muito maluco quando eu vejo muito papo sobre pós-quarentena, saca, eu acho que isso é quase uma coisa terapêutica, puxando pro posterismo, porque a gente precisa dizer que está tudo bem, calma, calma, pessoal, está tudo bem, já estão até discutindo sobre o pós-pandemia, e quando isso não resolve nada pra gente, discutir, claro, se preparar, o turismo se preparar pra volta gradual do negócio, mas pra gente agora não adianta muito a gente discutir o pós-pandemia, a gente tem que discutir agora, o nós-pandemia aqui, a gente está numa situação que é foda, de um país que é foda e de um estado e de uma prefeitura, de um município, que a ação emergencial que os caras se propõem é pagar o atrasado, cara, isso é uma vergonha, isso é foda, você dizer o que é que você vai fazer emergencialmente pra socorrer os artistas da cidade, eu vou só deixar que agora a gente vai pagar o carnaval porra, velho, imagina, como é que vai discutir o São João, maluco, como é que vai discutir o São João, como é que vai fazer com aquela grana, então, é assim, deixa eu só soltar essa gata aqui, que a gata está virada aqui no cão, espera aí, isso é rapidinho, pronto, ele foi lá, a gata está virada mesmo, daqui eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo, a gente, TV é foda, né, aí, assim, eu, quando eu vejo esses patetas de Curitiba, querendo fazer show em drive-in, sabe como é, meu irmão, dentro de carro, isso é, porra, isso é negócio da República de Curitiba mesmo, aí você pode ver que tem treta de grandes empresas que não querem deixar de ganhar a galera, a mesma turma de camarote, velho, daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco a gente vai ver que vão fazer uma festa naquele, naquele, como é, naquele negócio da Armazém 14, tá ligado, daqui a pouco vão fazer um negócio ali para 200 seletos convidados nos seus camarotes, em cada um, a 15 metros um do outro com as pulseirinhas que viram, com as máscaras com neon piscando, sabe como é, estilizado, enquanto a galera tá morrendo nas comunidades, sabe, bicho, enquanto os caras tão dizendo, não, é isso mesmo, velho, não pega fogo uma comunidade inteira que fica por isso mesmo, né, então eu acho que a situação de rua vai se reinventar, claro, vai se reinventar mesmo que essa porra amanhã ou depois apareça o cara e diga, ó velho, pronto, o cara inventou um spray aqui que o cara toma aqui, uma vacina que você toma na testa e faz não sei o que, uma injeção e todo mundo vai se imunizar e beleza, mas ninguém vai voltar para a rua do mesmo jeito, saca, porque a gente não vai falar mais do mesmo jeito, a gente já vai ter, é aquele papo assim, o que é rádio, o que o rádio foi depois da segunda guerra para o mundo, por conta do uso dele na segunda guerra vai ser tecnologia para isso, para o bem e para o mal, imagina, porque o rádio foi do caralho, depois da segunda guerra os equipamentos que vieram para cá, para a rádio clube, as rádios associadas, esse papo todo como deu o avanço nas sociedades de rádio, mas por outro lado começaram os monopólios, as influências, e a gente vai viver isso, mas é muito difícil, eu não faço nenhuma previsão desse negócio, o cara dizer como é que vai ser, vai ser foda, vai ser foda, porque já era, já era foda, agora vai ser uma pica maior, vai ser bem maior, é a gente andar realmente, porque é isso, a gente vai ter que ter cuidado com, não é só a saúde, não é só a história da grana, é a história dos oportunistas que roubam o cara deitado, que enfia a mão no bolso do morto, não é o cara, então a gente ainda vai ter cara que vai enricar muito, vai ter muito produtor playboy que vai inventar esse tipo de coisa e vai sair na frente, a volta das festas com segurança, e fazendo, cumprindo todos os protocolos, você bota lá, teve o cara nos Estados Unidos já teve naquele estado o cara que fez para 200 pessoas, aí cara, isso é, para não dizer outro, para não dizer não, isso é quase que fascista, a gente não está em tempo disso, principalmente aqui em Pernambuco, como é que você vai fazer um negócio desse, a gente está se reforçando para poder estar no ar, não adianta eu agora entrar em depré e dizer não estou com saco de fazer, de estar fazendo conteúdo para a internet, não sei o que, não, porque senão eu fico mudo, não posso colaborar, se eu não posso sair na rua e eu perco a voz aqui, então agora é que a gente tem que botar para foder mesmo, é isso mesmo. É verdade, deixa eu olhar aqui só umas coisas aqui, cadê? Passou aqui, um comentário bem legal, em relação ao sonda rural, encontrei, em relação ao sonda rural, Roger, vocês estão começando um projeto falando aí de expansão virtual, o que fazer durante esse período e tal, semana passada você falou alguma coisa, para quem entrou rapidamente lá, então vocês estão agora programando uma série de coisas de eventos para o canal, fala para a gente um pouquinho o que começou hoje com esse lançamento de Santino. É, cara, a gente, Ciliano, é assim, a gente vai começar esperando, deitado, sair o carnaval, juvenil, juvenil está com grana para receber do carnaval, juvenil? Está foda, o juvenil. aí vai foder, Juva, Juva é um, cara, que está se reinventando, era para ser contratado pela prefeitura, porque os boys que estão lá não sabem de porra nenhuma, bicho, saca? Não entendem nada, os almofadinhos lá, velho, saca? Quando aparece uma tromba dessa, os caras veem qual é a diferença de ser político, Vai botar técnico, técnico na hora H só sabe abrir o laptop lá e porra. aí, vê, meu irmão, tem algumas novas bandas ou cantores da cena para indicar, tem de rodo, velho. Mas deixa eu dizer aqui o negócio, tem o Diego? Deixa eu só falar para você a respeito dessa pergunta, de como você vai, assim, como vocês imaginam fazer já agora, porque é o seguinte, o perfil do Sondar Rural no YouTube, ele já está ali perto do limite mínimo da gente, dele liberar os canais, os canais todos lá para vocês fazerem o que vocês quiserem. Isso, ó, excelente. Então, todo mundo que está aqui assistindo, passa, repassa, vai lá no canal, lá no YouTube, tem lá, Sondar Rural TV e se inscreve lá e vamos aumentar esse número e vamos começar a fazer a ligação dessas redes aí. É, porque a gente, cara, criou a história do Sondar Rural TV e depois deixou para lá, sabe, teve algumas urgências que entraram nesse negócio, na frente e a gente não conseguiu e agora é a hora da gente, né, entrar nessa, começar a fazer isso e a gente tem pedido para a galera também, começou essa campanha também para a turma se inscrever lá para ter mais de mil para poder fazer, né, mas, é, como eu ia, entrei na história do Juvenil e esqueci da pergunta, mestre Anderson Miguel aí, entrando aí, a galera da Zona da Mata, acabei de falar aí da força aí, do uso da tecnologia por vocês, meu irmão. É, você ia falar sobre o coisa lá. É, sobre o roteiro do Sondar Rural, é o seguinte, a Rural, a gente quer que ela continue rodando virtualmente, né, sei que isso é foda, tem coisas que assim, beleza, velho, não dá para você propor beijar na boca de máscara, é ruim para caralho, saca, não dá, não rola, é igual fazer, como é, bife à milanesa em airfryer, não adianta, já tem, vai fazer batata frita em airfryer, eu sou mestre nessas porras, agora vivo vendo esse negócio que sou eu que cozinho, aqui, velho, eu nunca fui para a cozinha, nunca cozinhei assim, mesmo, cara, e aí eu fico vendo isso, eu fico puto, meu irmão, batata frita em airfryer, isso só vai no óleo mesmo, então, tudo bem, eu tenho, coisa que eu tenho mais saudade hoje em dia, é de quebrar no meio da rua, quebrar na estrada, que era a coisa que eu mais, mais vinha detestando, eu sonho em quebrar, em estar com a rural quebrada, com o capu aberto, o radiador fumaçando na estrada, porque ela ia estar quebrada, mas eu ia continuar na estrada, né, velho, e agora ela está na garagem, e a gente não está na estrada, e não adianta estar chorando, adianta a gente inventar, como é que a gente chega junto disso, a gente não vai conseguir beijar na boca, de língua agora por distância, com a namorada, com a companheira que está longe, velho, mas a gente vai conseguir se emocionar, e ainda manda os nude, os nude de boa, sabe como é? ainda rola os nude, então bicho, eu acho que a gente vai fazer essa história virtual, quando eu vou, por exemplo, quando eu venho no seu endereço, no seu sítio, quando eu vou na Casa Astral, eu sei que eu estou indo naquele lugar, as pessoas estão sentindo que é isso, então amanhã, por exemplo, o sono rural vai estar em Nazaré da Mata, então a gente vai pegar o sono rural, e vai para Nazaré da Mata, porque a gente vai estar lá às quatro horas da tarde, Bia, Anderson e Siba, e as pessoas vão entender isso, então a gente quer desenvolver isso, mas eu respeito muito o artista, a gente vai começar com conversas, mas eu ainda não entendi, e nem desenvolvi uma proposta para apresentar para os artistas, porque eu não quero agora que os artistas se apresentem para o sono rural em troca das pessoas irem depositando grana na hora, não, eu quero que a gente faça um outro tipo de coisa, que a gente vai chegar lá, e para isso, agora, os produtos precisam mais da rural, inclusive, tanto quanto era na rua, porque está todo mundo aqui, a gente tem uma presença bacana, a gente está juntando os pequenos amigos para chegarem junto dessa história, a galera da Duvalia, da Cevilha Duvalia, que já estava com a gente, está chegando também, a moçada de Olinda, do Perigo Fértil, então são os pequenos produtores que é isso, não é para ajudar o pequeno, então vamos nos ajudar, mas para que o artista receba alguma coisa, e fora isso, a gente quer também abrir essa história, vamos, é o exemplo de Nazaré da Mata, e a gente dizer, vamos para Serra Talhada, e a gente fazer uma coisa direcionada para os artistas de Serra Talhada, que vão estar ali, vão entrar, e vão mostrar seu trabalho, vão mostrar aí, e como se viajasse para o lugar, está aberto para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, mas que as pessoas daquele lugar recebam a rural, se preparem para se apresentar para a rural, dizendo sua poesia, mostrando seu artesanato, fazendo seu número, isso também tem me animado, porque é o tempo disso, da gente procurar essa poesia, a gente morre só pensando nesses papos, não dá para ficar bebendo o tempo inteiro, não dá para ficar, se a gente pudesse, não dá para se manter bebo, uma hora que você vai, tem que ficar sóbrio para entender essas coisas, tem que ter uma vontade que dá, realmente eu quero dizer, pô, vou tomar uma, só vou voltar depois, quando passar essa porra, mas é isso, não vai passar, não estou sendo pessimista, dizer que não vai passar, e vai morrer todo mundo, estou dizendo que não é que não vai passar, vai passar, agora, se você dormir e acordar, você não vai entender mais nada, como é que se faz as coisas, então, a gente, vamos entender de como é que faz as coisas, para quando, para a gente se manter ocupado, que poder colaborar com quem está sofrendo, e não é, não é um privilegiado como a gente, que pode estar em casa agora, tomando um café, fazendo uma live, que está agora procurando água, procurando a cesta básica, a gente precisa estar junto dessa galera, com os nossos, com o nosso poder político, de força, e cada like desse aí, é uma tradução de uma voz, isso é bacana. Esse momento é aquele, é o momento que a gente, eu costumo pensar, e falo até para as pessoas, que assim, acho que o mundo estava precisando, desse break, sabe, para a gente poder, tentar buscar um pouco mais de humanidade, e agora é a hora da gente praticar isso, independente de qualquer coisa, sabe, o momento é de sofrimento, é de dor, é de busca de esperança, é de se reinventar, de fazer um monte de coisa, gente perdendo pessoas que amam, com a gente preocupada, todo mundo surtando, então assim, e ainda tem aquela história, que acima da gente aqui, assim, do poder público, a gente não tem esse apoio, vai na direção... É uma loucura. É uma doideira isso aí. Então a gente tem que fazer, esse momento agora, como você disse, os pequenos se unirem, para poder mostrar, quão grande eles são, não é? Porque assim, a gente vai montando, vai fazendo a construção, desse novo amanhã, que a gente quer chegar. Porque quando isso passar, não vai ser passar, e acabou hoje, amanhã volta como... É, acabou, não vai. Então assim, esse novo amanhã, a gente tem que começar, a cimentar hoje. Eu penso dessa forma, e você está corretíssimo, quando diz isso. Deixa eu só tocar, num ponto aqui, rapidamente. O pessoal aqui, perguntando tal, o Alexandre Carneiro dizendo, eu quero consertar, quando quebrar, o carro rural. E o bicho desenrola mesmo, olha um pouquinho, rapaz, o bicho desenrolado demais. Consertou, consertou mesmo. E aí entende, coisa que fumaça aí, é que ele entende mesmo, negócio que fumaça, guardiador e outras coisas, que fumaça na estrada. J.M. Silva aqui, de Recife, dizendo, acho que ela queria saber mais sobre a dedicação da Rural com relação ao público LGBT, que é um público mais fiel, como é que é o trabalho disso na Rural lá. Fora Bozo, aquela história que a gente já conhece, ninguém aguenta mais. Enfim, dá uma palavrinha disso aí. A gente, hoje, se tem uma coisa que eu aprendi na rua, nesses últimos anos, foi lugar de fala. Saca? Então, eu tenho muito cuidado para não levantar, inclusive agora, nessa nova presença nas redes sociais. Então, a gente não tem uma programação específica para a mulher, para o negro, para o movimento LGBT, S+. A gente, geralmente, a gente continua aberto para se juntar em promoções de rua, da galera da música, e que tenha essa história de ser na rua, de ser aberto, e que geralmente todas essas manifestações políticas são. Então, a gente sempre tem coisa com os movimentos, com a galera da marcha da maconha, mas não sou eu que promovo. Eu não tenho propriedade para chegar e dizer, olha, por eu ser maconheiro, vou fazer uma marcha, vou promover, a marcha da maconha, no sono rural. A coisa ganha muito mais propriedade quando a gente entra reforçando esse movimento. E a gente sempre está mostrando a cara, sempre reforçando esses movimentos. A rural é total. A rural é fruto de um casamento da soparia com uma combi. Ela já é fruto de uma relação homoafetiva. E está aí na rua para isso, toda piscando para a gente chamar, trabalhar das diversas formas. Eu confesso a você que quando eu vi essa ideia, esse projeto da Rural, eu achei fantástico. Porque é aquele veículo que desbravava estrada dentro, qualquer que fosse, levando pessoas e coisas e informações para onde quer que fosse. E a ideia mesmo do veículo rural, você montar tudo aquilo e colocar ali a cultura e levar para os lugares, transportar isso, levar pessoas, aglomerar, somar. Quando você chega com a rural, a galera está junto. Sabe que vem coisa boa ali porque é um grito do povo, é um grito da popularidade, do popular mesmo. Ali é onde o pessoal se junta e faz acontecer. Não precisa vir de cima para baixo. a coisa ali acontece de baixo para cima. E acho que isso é o que deixa essa quantidade de pessoas que estão acompanhando a gente, que tem passado por dificuldade nesse momento, sabe, que entende que a rural é a representação mesmo do que a cultura precisava de um ponto. A cultura popular precisava desse ponto. Não só a cultura popular, mas o rock e outras coisas também. E eu acho que é por isso que tantos corais sãozinhos ficam subindo. Santificador. Cara, deixa eu te mandar um alô aqui para a Lai, da galera do Pajéu, dos coletivos de som que eu aprendo muito com a galera. Então, a gente está aqui, está com o Lai do Pajéu, está com o Leandro Rufo, que foi da Sopari, está dizendo aqui, venha para Buenos Aires, a nova União Soviética. Imagina. Pega a ruradinha, vai falar. É, dá para, não, o plano era esse, bicho. Vê esses comunistas cabra safada aí da Argentina. Massa, muito legal, o Rufita. Isso. Roger, deixa eu aproveitar, nosso tempo daqui a pouco termina, porque aqui, tu sabe, tem aquele negócio do time e tal, etc. Mas eu queria somente, não é, geralmente a gente faz uma dica musical, um negócio e tal, mas hoje, como foi você, eu vou fazer diferente, eu vou fazer com a dica musical, se bem que eu não sei se as pessoas vão encontrar mais, mas assim, é uma coisa que você vai, para fazer você lembrar um pouco, eu tenho aqui dois discos que eu não sei se você vai lembrar, começando por esse aqui, Eita, que a Luz não vai deixar, deixou agora. Rock da Cidade. Claro mesmo, dei flecha ao vivo aí desse negócio. Oxe, rapaz, esse negócio. rolou flecha ao vivo da Rádio Cidade. Eu costumo dizer para a Dilson, do Matala, que é a única vez que vocês vão estar no mesmo disco que o Ira, que ainda tem Matala na mão e Ira aqui dentro. Pode crer, é mesmo, porra. Matala na mão, está aí, está na resistência aí, lançou disco novo, caralho, é isso. E o outro é esse aqui, Rock na Praça. Rock na Praça, a Praça da Maconha, porra, isso era do caralho, isso é, porra, ixi Maria, meu irmão, porra, do caralho, velho, da porra. Os cachorros... Cara, Rock na Praça, como eu sou da Zona Sul, de Setubo, Boa Viagem, Pina, sempre morei para o lado de cá, depois de velho que eu fui para o centro, a primeira vez que eu fui para o Rock na Praça, aí eu saí procurando o nome da praça, não é mesmo? Aí eu, porra, onde é a praça tal? Ninguém, ninguém, não é possível, tem um festival de rock armado lá, em Olinda, bicho, e ninguém sabe onde é essa porra, e perguntava, perguntava, não sabe onde é a praça tal, ninguém, ninguém, sabe onde é a praça tal, ninguém, aí tem um ponto de táxi assim, eu falei, amigo, sabe onde é a praça tal que está rolando no festival de rock, praça não sei o que, não sei não, aí olhou para o outro, é a praça da maconha? Aí eu falei, é, eu acho que é, a praça da maconha aqui, eu não sabia que o bairro inteiro, o padre, a vizinha, o delegado, os taxistas, todo mundo conhecia como uma coisa institucionalizada da praça da maconha, e esse festival foi importante por causa disso, porque, não que, pelo contrário, era o tempo, juntou muito, o número de maconheiros triplicou, né, mas, pelo menos, o nome da praça, deixou de ficar estigmatizado com a maconha, mas, pelo menos, a galera, tirou o estigma da maconha, e fez realmente da maconha um monumento, né, e virou, mas foi muito legal, eles fizeram, no Rock na Praça, teve a sinfônica de Recife, tocando músicas de Pernambuco, do caralho, o festival foi foda, pelo menos. É verdade, Roger, eu queria, nosso, como eu falei, né, a gente está chegando já ao fim, infelizmente, queria somente demonstrar primeiro o meu agradecimento. Irmão, desculpa, desculpa, só porque eu tenho que acusar aqui que escurinho entrou aqui, escurinho da Paraíba, e eu tenho um respeito tão grande para esse cara, que eu tenho que mandar um grande beijo para ele aqui, e dizer que eu estou ligado nas lives, estou ligado nas tuas lives, é isso, estou doido para a gente se bater numa dessa também, agora a gente tem a televisão da gente mesmo, aí é, fazer isso, grande beijo mesmo. Não só perder, mas a gente se fala, né? É, não é, a gente se assiste e se fala, né? Se fala, pode crer, é um encontro, é a calçada, né? Mas diga aí mesmo, desculpa interromper, mas eu precisava uma dessa. zero bronca, a gente ia fazer isso aqui, na verdade, o que eu ia pedir a você, Rogê, é que você deixasse a sua palavra aí, para a galera que está acompanhando a gente, fique à vontade para você expressar o que você tiver afim nesse momento, sobre Rogê, sobre o sonar rural, sobre a situação, o que você quiser, fale de coração, e deixe aí para a galera bem legal esse recado. Irmão, eu queria dizer assim, que é um estado de emergência mesmo, né? A gente tem que controlar a ansiedade e a histeria, se manter organizado, se manter lúcido, para poder usar da melhor forma esse tipo de comunicação que a gente está, isso é o nosso rádio, a gente imagina se a gente não tivesse ido, a gente nunca esteve tão organizado como agora, a gente não pode estar na rua, mas a gente está organizado, a gente está conectado, se a gente não está organizado como deveria estar ainda, a gente está conectado, então a gente tem uma força muito grande contra esse poderio que está aí de milicianos digitais, de fábricas, de boiadas, mandando fake news, uma galera discutindo política como se fosse futebol que não vai largar o time nem assim, e a gente precisa estar ligado nisso, então claro, tudo é para isso, tudo gira em torno disso, não tem mais esse negócio de eu só falo sobre música, eu só falo... Não, a gente está aqui falando sobre política, a gente tem que pressionar essa galera, como hoje, como eu comecei dizendo, de um governo que vai acabar o Black Doc, como é? Black Block? Essa porra aí... Até eu me esqueci agora. É, esse nome inglês aí que já é uma palhaçada, Black Lockdown, que vai acabar o Lockdown. Tranca Rua. Vai acabar o Tranca Rua, maluco, porque é uma força econômica, né, bicho? E aí é o mesmo governo que diz que a principal medida emergencial é pagar o que deve e ainda mesmo assim não paga. Então a gente tem que estar organizado para dizer e deixar isso bem claro. Oi, velho, o governo de Pernambuco está cagando para o artista. Para na hora de fazer o videozinho é bonito para caralho para pagar a agenda. Bota na agência uma grana da porra para fazer videozinho das pontes, não sei do que, com o cara falando, bababá, mas para os artistas morrendo de fome, se fudendo, fazendo live, querendo viver de live. Não pode. Então, é isso, a gente tem que estar nesse nível de inflamação e de conexão, sabe? Sem perder a ternura, sem perder a música e sem perder o nosso alcance, né, velho? É isso mesmo. É, tá certo, Rogério. A palavra é essa mesmo, que a gente está lutando é pela nossa liberdade, pelo nosso direito de ser cidadão, pela nossa civilidade, nada mais que isso. E os artistas foram os primeiros a parar, serão os últimos a voltar. Live não dá dinheiro, live é apenas o primeiro passo, é o primeiro ponto de divulgação, de chamar, como a galera que fez aí uma live, e você entrava nela e na live tinha só uma placa assim dizendo, estamos ao vivo no YouTube. Você é pro YouTube, entendeu? Mas, ó, Rogério, nosso tempo está afindando, infelizmente. Eu ia poder bater um papo mais esticado, mas, cara, grato demais, a gente vai trocando ideia. Satisfação, arretado. Aí, tá, Starfleet está aqui para a gente bater papo e se ajudar no que for possível e no que não for possível a gente cria a possibilidade de fazer. Beleza? Massa, meu irmão. Conto com vocês. Falou. Gente, boa noite, obrigado a todo mundo. Desculpa aí a correria, mas, cara, papo gigante. Acabou o café aqui, ó. Acabou a live. Eu nem estava aqui, agora também. Acabou o café, vou tomar uma. Até mais, pessoal. Boa semana. Segunda-feira tem agenda nova. Valeu. Obrigado, Beto. Fala. Legal. Legal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti